Fala pessoal da Classifica Arroz, tudo bem com vocês? Olha o carro que está entrando à venda agora na nossa loja Citroën C3 versão Attraction, ano 2018 Um hatch econômico, acessível, uma ótima oportunidade para você que busca Um veículo de muita qualidade Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florencio, no 410 O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas é 19-3243-6665 E o nosso site para você poder conferir mais fotos e informações E o preço deste Citroën é só acessar classificarros.com.br Bom, então vamos lá, carro na cor branca Ele vem com motor 1.6 flex de 118 cavalos Rodas de ferro aro 15 Ele vem com faróis diurnos, também faróis de neblina Aqui a grade da frente em cromado Ele tem esse belo design Que faz o complemento já com a logo da Citroën Carro bem bonito Ele tem um ótimo acabamento também interno Com todos os vidros dianteiros e traseiros elétricos Sendo o motorista automático de um clique Retrovisores elétricos Travas elétricas Bancos em tecido São bancos bicolores Ele tem esse detalhe Com uma cor mais clara na lateral Com ajuste de inclinação Câmbio automático de 6 velocidades O legal desse carro aqui é a visibilidade para estar dirigindo Por conta desses espelhos aqui Desses vidros aqui nas laterais Essas janelas Trazem uma melhor visibilidade para você que vai dirigir Ele vem também com esta tela multimídia Onde mostra todas as informações do som Computador de bordo O odômetro total do carro É de 45 mil quilômetros Vou tentar mostrar algumas outras informações para vocês Ele também mostra aqui O tanque de combustível Aqui a tela multimídia Ele mostra aqui também Marcando a temperatura externa E o horário Ele vem também com controles Via Que usam aqueles controles satélites Bem interessante Aqui na parte de trás Com a troca de faixa E ele é todo touchscreen Olha aqui Todo o menu Principal Ar-condicionado digital Ele mostra a temperatura aqui Nesta tela display Aqui são os comandos físicos Da tela Ele também mostra aqui informações de condução Ajustes Das configurações do multimídia Entre outras coisas Ele tem conexão bluetooth Comandos de som Físicos Travamento das portas central Detalhes em cromada Aqui na manopla do câmbio Com o modo S Esportivo E aqui Modo econômico Também ele vem Com a opção da troca manual Aqui na própria manopla Trazendo assim Uma troca mais esportiva Freio de mão Convencional Porta copos Aqui na lateral Porta moedas Porta luvas Ele é climatizado Com luz interna Tem um ótimo aproveitamento De espaço É bem profundo Como você pode ver E também Ele vem com certificado De procedência Da classe Ficarro Foi feito Toda a parte De vistoria cautelar Então ele tem A garantia Da nossa loja Carro bem seguro Além disso É um veículo de qualidade Muito completo Econômico Um veículo acessível Na parte De peças Enfim Aqui na parte de trás Encosto de cabeça Nas laterais Cinto de três pontas Nos três assentos Ele também é um banco Bipartido E rebatível Ao meio Túnel tamanho convencional Aos seus concorrentes Aqui na parte de trás Do Citroën C3 Tá fazendo aqui A abertura Do porta malas São 300 litros De porta malas Ele vem também Com luz interna Aqui na parte de baixo Ficando o estepe Você pode conferir Mais fotos No nosso site Acessando Classificarros.com.br São rodas Iguais A de uso Rodas de ferro Com calotas Aro 15 E este aqui Citroën C3 Versão Attraction 2018 Veículo Econômico E muito bem Completo E muito bem Conservado Lembrando que Estamos localizados Aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florencio 410 O nosso telefone Para você entrar em contato Com a nossa equipe Especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site Para você poder conferir Mais fotos E informações E o preço É só acessar Classificarros.com.br Então esta é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos E a Classificarros